Olha a noite, olha a noite Eu sou um pobre jornaleiro E não tenho paradeiro Ai, de quem disse assim Vivo a cercar toda a gente Às vezes sinto doente Ninguém tem pena de mim Eu vivo sempre a sofrer Pobre destino é o meu Eu vivo sempre chocado E bem amargurado A que sorte Deus me deu Olha a noite Olha a noite Quando o sol vai se escondendo Eu vou-me entristeceiro Correndo pra que razão E lá venho carregado Com as folhas ao meu lado Cumprindo a minha missão Eu vivo sempre a sofrer Pobre destino é o meu Eu vivo sempre chocado E bem amargurado A que sorte Deus me deu Olha a noite 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 Olha a noite